A dica de hoje ensina você como empregar as palavras sobre e soube. Sobe é uma preposição que está sempre com sentido embaixo de. Faz referência a uma posição inferior. Já a palavra sobre está no sentido de em cima. Faz referência a uma posição superior. Dizemos o gato está sobre a mesa e o cão está sob a mesa. E para mais dicas como essa, fique ligado na TV Educação.